Proposta na mesa, react na mão. Vamos falar de Diego Palacios, jogador em que o Corinthians fez propósito para ser reforço em 2024. Peço para vocês, obviamente, que tragam aqui aquela curtida marota, se inscreva no canal, ativa a notificação, compartilha esse vídeo. Vamos para o react e também para os dados e comparativos com nossos jogadores de 2023, para ver se a gente ganha alguma coisa, agrega no nosso alenco. Beleza? Sem mais delongas, vamos lá. Diego Palacios. Lateral esquerdo, minha gente. Diria eu, estamos tratando de quase um novo Fagner, pela altura, pelo menos. Tem 24 anos, contrato se encerrando com o Los Angeles FC dos Estados Unidos, lembrando que ele iniciou sua trajetória no futebol pelo Alcas, certo? Depois, teve uma passada pelo Willian II, da Holanda e, posteriormente, chegou ao Galax em 2019. Sua melhor temporada em assistências aconteceu em 2022. Assim, temos uma perspectiva em relação a um jogador que tem muita força física e muita qualidade em chegada na frente. Vale destacar, obviamente, que é um jogador que não tem históricos de lesão. Ele é um jogador que teve duas lesões em toda a sua carreira. Uma não é bem uma lesão, é uma conformidade que aconteceu por conta da pandemia. E outra, um problema no joelho que o afastou por 10 dias da temporada 2021-2022. Assim, podemos dizer que é um lateral forte, que chega com muita facilidade ao ataque. É um jogador de seleção equatoriana, já teve, inclusive, na seleção pela Copa do Mundo 2022. Não atuou, mas foi convocado. Copa América, entre outros. Tem 12 participações na seleção nacional. Percebam que, na indicação desses vídeos, temos muita chegada, muita força ao terço final do ataque. Ele é um jogador de extrema capacidade física. Nessa capacidade física, também tem muita qualificação defensiva. Até, veja aí, no limite de faltas. Ele faz muitas faltas, muitas recuperações de bola e, no final das contas, também muitos amarelos. Ele tem números altíssimos, a gente vai ver daqui a pouco nas estatísticas. Me parece ser um jogador que se assemelha muito ao nosso pequeno do lado direito. Quando retornou ao Corinthians, se vocês bem não lembram, é mais ou menos na mesma idade, na mesma altura. Com o mesmo vigor de marcação e de chegada. Obviamente que a evolução em relação a passes, como o Fagner, a qualidade, veremos quando se agregar ao Corinthians. Me parece ser um lateral extremamente interessante para ser adquirido pelo Corinthians. Vou trazer aqui para vocês, obviamente, deixa eu só deixar esse cruzamento bonitão aí, que é mais uma assistência. Aliás, sua melhor temporada de assistência, não sei se eu disse agora, temporada de 2022, 6 assistências e 1 gol. Beleza? Vale destacar, como eu disse, toda a parte esquerda ocupada. Seja lá no fundo defensivamente, seja lá na frente ao fundo. Ou seja, ele vai de ponta a ponta com muita velocidade. É uma característica do jogador. Dito isso, temos aqui o comparativo do Palácios, do Fábio Santos e do Bidu. Trazendo para vocês a temporada corrente, tá? Temporada corrente 2023. Ele fez no campeonato americano, na MLS, 34 jogos, 33 como titular. Deve ter sido poupado em algum momento. Diferentemente do Fábio Santos e do Bidu, que tem 25 e 24 nesses mesmos moldes, porque dividiam a titularidade no Campeonato Brasileiro. Nenhum gol. O Fábio Santos era um batedor de pênalti, ele não tem essa característica. Mas é um jogador que conseguiu 3 assistências na temporada. O que efetivamente eleva a melhor posição a ele do que os outros dois laterais que nós possuímos. Vale destacar que na temporada ele tem 4 assistências, tá? Isso mediante a outros torneios que ele também disputou. Aí eu quero trazer para vocês o diferencial entre o Bidu, o Fábio Santos e o Palácios. As grandes chances criadas. Não é só no cruzamento que você vai encontrar uma assistência, mas a capacidade de achar o seu companheiro para ter a oportunidade de fazer gol. Ele tem 10, o Fábio Santos tem 0 e o Bidu apenas 1. Uma diferença gritante exatamente pela sua capacidade de chegar à frente. Lembrando, o Fábio também tinha essa boa qualificação por seu físico também. Então podemos ter um Fábio no lado oposto, pelo menos nos bons tempos. Dos passes decisivos, muito parelho em relação ao Bidu, pouca coisa a diferença. Mas eu queria trazer para vocês aqui as ações com a bola. É impressionante. Quando temos aqui o Bidu com 59, que é o mais próximo dele, ele tem 70 ações com a bola por jogo. E isso reflete-se nos passes, que aí também fica gritante. E o refinamento durante todo o jogo é muito parecido entre Bidu e Fábio Santos, mesmo ele tendo muito mais passes, mais ações durante o jogo. No terço final, também mais passes e também mais refinamento. Ou seja, é um jogador que tem qualidade técnica suficiente e passe para agregar o Corinthians com a bola no pé. Então, tendo esse jogador com a bola no pé, ele vai dar qualificação na saída de bola pelo lado esquerdo. Vai sair da pressão com muita facilidade. Vai conseguir chegar à frente com muita facilidade no nosso futebol. As bolas longas chamam a atenção também. Ele tem 1.7 superando, inclusive, o Bidu. E no refinamento também muito. 50% desses passes que ele faz, ele consegue êxito. Dribles certos chamam a atenção, porque ele também consegue bons índices. Mesmo o Fábio Santos tendo um índice maior de qualidade, ele tem muito poucos dribles. O Diego Palácio tem o triplo. Então, digamos que ele tem essa qualificação pela sua capacidade física. Um jogador mais baixo, um jogador mais rápido, ágil, leve. Faz toda a diferença com essas características. A perda de bola, ele já perde mais, porque ele tenta mais. Ele chega mais à frente. Então, ele vai perder mais a bola e tenta recuperar a bola. E é isso que causa, talvez, um dos índices lá de baixo. Que são as faltas que ele tem acima, muito acima, tanto do Bidu quanto do Fábio Santos. Mas também dos amarelos. Enquanto os dois são mais disciplinados, ele tem seis vezes mais os amarelos em relação a isso. Talvez por conta da exposição. Talvez porque ele tente objetivamente buscar a bola imediatamente quando ele perde. Então, ele perde mais, busca mais. Mais faltas, mais amarelos. E outra coisa, queria destacar que as bolas recuperadas deles são absurdas. Assim como o Bidu tem 5.2, já achei muito alta. Ele tem 7.1 em 34 partidas. Ou seja, ele vai caçar o jogador pela sua capacidade física. Ele vai fazer a falta. Ele vai tentar o desarme. Ele vai tentar buscar a bola que ele perde. Ou que o seu companheiro vai perder. Então, ele é um caçador também na marcação. Ele chega à frente, mas ele marca porque tem muito vigor. Ele não é um jogador passivo, como podemos observar o caso do Fábio Santos, que era 3.0. Certo? Então, não temos mais a passividade. O trabalho Wi-Fi do Fábio Santos não existe com esse jogador. Ele vai caçar o jogador e pode causar faltas. Isso também tem que ser ajustado e disciplinado para que a gente também não se exponha a muitas faltas. Principalmente com alguns jogadores. Por fim, a disputa de bola. Ele é muito acima, tanto do Bidu quanto do Fábio Santos. 55% neste quesito. E os duelos ganhos, 55% em 4.3, superando os dois em muito. Concluímos, então, que o Diego Palacios seria uma grande aquisição, visto que é uma comparação entre o Fábio Santos e o Bidu, nossos dois laterais da temporada passada. Mas, queria pontuar que é um jogador que teremos as características muito parecidas do que aquele Fagner que vem chegando ao Corinthians em 2014. Um jogador de muito boa chegada à frente. Um jogador que vai agregar muito na parte ofensiva e na parte defensiva. Um jogador que não deixa espaço. Um jogador que caça o adversário. Mas, com um porém, sempre tentando organizar a parte disciplinar do jogador. Ele tem muitas faltas, muitos amarelos, apesar de não ter tomado vermelho. Isso terá que ser organizado pelo Mano Manês, para que a gente não seja exposto a alguns times que têm como bola parada um dos fundamentos característicos dos times. E aí, você gostou do Diego Palacios? Contrataria o Diego Palacios? Vem aqui, diga, comente, curta, compartilhe. Ajuda esse canal a crescer e bater suas metas. Chegando a 9 mil inscritos. Um forte abraço para vocês. Aqui é sangue no olho. É tapa na orelha. Chegando a 9 mil inscritos. 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 Obrigado.